Música Presidente da República, Zé Ramazor Tátetem, governo precisa ter o orçamento de agro para o setor de agricultura, onde deve-lhe acertar a produção da economia relária, e o liu ter a atenção macazos para a agricultura, onde deve-lhe substituir o orçamento do fundo Minarai. Minarai é importante, estamos em Minar, estamos em Tátia Timor, estamos em Tátia Timor, mas foi o fundo soberano, e o fundo soberano é uma estrada, há algum lugar que é o quarto governo constitucional em 2007, há algum lugar em 2009, mas há algumas obras de infraestrutura barbara que é Timor, e o governo Cercelho continua. Então, há algum lugar que é Timor, Porto Fon, Tibar, orçamento bom, 400 e tal milhões de dólares, Porto Moderno, há algum lugar que é o quinto governo, e o governo Cercelho continua. Zé Ramazor Tátetem, governo Bedeit, Macató, Correine, precisa ter o prioridade para o desenvolvimento. Estamos nesse estado russo para o governante Cercelho, e o governo Cercelho tem que ir a sentido do Estado para o futuro, ou de novo progresso do desenvolvimento para o futuro. Estamos no estado russo para o governo Cercelho, tem que ir a continuidade, e a política hoje, estamos na democracia, e tem a democracia que é da Roma, e partidos baraclós, e também que, não é? Mas ricos lós são partidos políticos. Se partidos políticos forramam isso, aí não há problema. Isso é o Ministério da Solidariedade Social, a presidência, está aqui o programa social presidencial, entrega deles para o partido político. E aí, então, se partidos políticos, a presidência, que é o 21 de maio, matam ela. Então, votam o suficiente, para entrar na faca, e vai, e vai, e vai, e vai, mas não, e tem a democracia. A democracia, não é, não é, 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 partidos, oi, 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 Ela significa partir do barco, a opinião do barco. Também está a lei, parece que é a diferença do barco e da carrua. Legenda por Sônia Ruberti